Oi pessoal, estou aqui com o Jorge Júnior da fábrica de chocolate mais famosa de Manaus, não é isso? É, é, bombons finos e ele me contou já toda a história da empresa e nos textos aí vocês vão ver mais alguns detalhes eu também vou compartilhar o link abaixo do vídeo do Sebrae que mostra toda a história deles e a parte de sustentabilidade Primeiro de tudo, muito obrigado por nos receber aqui Isso, é um prazer, estamos sempre abertos, até mesmo visita, se tiver vindo a Manaus, procura a gente que a fábrica está aberta a visita e família Opa, olha aí, está aí um ponto turístico que vale a pena, muita história Gente, é fantástico o que eles estão fazendo aqui, antigamente a fábrica era numa casa, na verdade nasceu num quartinho, né? É, o nosso espaço inicial, em 98, né, quando a gente começou, era de 16 metros quadrados, que eram os fundos da casa onde a gente morava Então, começou bem pequenininho mesmo, a gente foi desenvolvendo todo o processo lá A gente já começou com alguns diferenciais, né? Então, foi crescendo e graças a Deus hoje a gente está na nossa própria sede, né? Aqui no Distrito Industrial, aqui em Manaus E a gente consegue hoje produzir muito mais e com muito mais qualidade do que a gente vinha produzindo antigamente Começou com 300 balas, hoje a produção está em torno do que? Hoje nós produzimos cerca de 30 mil unidades de chocolate, né, dos bombons Foram os doces, as geleias, os todos os partidos sazonais Então, em termos de produto, a gente tem uma capacidade de produção bem maior, né? Então, hoje é completamente diferente, né, do começo E o grande diferencial é que você usa polpa mesmo dos frutos, né? Quer dizer, faz todo o aproveitamento do cupuaçu, por exemplo É isso mesmo, a gente desde o começo sempre prezou para trabalhar com o que é nosso, né? Aqui da nossa região, que é da Amazônia mesmo Então, quando a gente começou, a gente começou com as polpas de frutas Fazendo os doces, as geleias e beneficiando principalmente os frutos locais, né? Depois a gente montou uma agroindústria, né? Com o intuito de garantir a qualidade dessas polpas, desses doces Então, a gente controla a cadeia desde o início Onde a gente planta essas frutas, né? Todos esses recheios que a gente produz, a gente planta as frutas E faz todo o aproveitamento da cadeia Faz todo o acompanhamento de como é que é produzido A questão do controle de qualidade Hoje a gente tem todo um processo bem mais elaborado nesse sentido, né? São polpasas Então, tem todo o controle do processo de qualidade E o aproveitamento total, né? Da produção É, a gente, quando lidou com essa parte de agroindústria Que a gente nunca tinha trabalhado A gente procurou muita coisa, de informações, né? Sobre como trabalhar com as frutas locais Como trabalhar com o solo local Então, tudo isso foi ajudando a gente, né? E a gente consegue hoje aproveitar desde a casca do Pupô Sul Até a semente do Pupô Sul que a gente comercializa, né? Então, a gente tem um aproveitamento básico e total Todas as frutas que a gente faz lá Bacana E agora, no final, vocês estão moendo a casca do Pupô Sul Conta essa história um pouquinho, rapidinho É, esse é um processo que ainda está em estudo, né? A gente está fazendo uma nova forma de se pensar em embalagens, né? Em embalagens principalmente sustentáveis Porque muito do que era produzido aqui na Amazônia E aqui no Brasil em si é usando madeiras, né? Mesmo madeiras sendo reaproveitadas ou certificadas São madeiras que são extraídas da floresta Então, a nossa ideia com esse novo projeto É reutilizar a casca do Pupô Sul Uma forma de moer a casca Fazendo uma prensa E finalmente, tornando o produto final Vai ser umas cascas Um revestimento em... Vai virar uma espécie de uma madeira Para fazer as cascas É como se fosse um conglomerado de Pupô Sul Olha só E totalmente natural Até mesmo os ingredientes que a gente utiliza Para fazer a prensa Ela é completamente sem nada tóxico, né? Tudo bem natural mesmo E a gente trabalha com óleo de mamona Com outras resinas Com a ideia de fazer esses produtos Que fique ideal mesmo Seja um produto bem bonito E fique bem... Bem resistente para comercialização, né? E, além de tudo, ecológico, né? Totalmente ecológico Totalmente sustentável E sem utilização de nenhuma matéria-prima Que não seja reaproveitada, né? Tá, João, então Olha, muito obrigado por nos receber aqui Foi uma delícia fazer essa visita E, pessoalmente, eu recomendo Que o pessoal tanto consuma Quanto venha visitar a fábrica de Pupôs Finos aqui Obrigado, até mais Até mais Tchau